Deixa a fé te conduzir, meu irmão. Glória a Deus. Agora coloque as mãos sobre o teu coração. Você que está na sua casa, faça o mesmo agora e feche os teus olhos, por favor. Independente do que você esteja fazendo agora aí no seu lar, pare tudo, se possível, e se concentre mais no Senhor. Pai, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, tome conta dos corações. Senhor Espírito Santo, é o Senhor que traz o cuidado, ó Pai. É o Senhor que cuida do casamento, é o Senhor que cuida dos relacionamentos, é o Senhor que cuida das finanças. É o Senhor, ó Deus, que cuida da saúde. Então confie a sua vida nos caminhos do Senhor. Confie a sua vida nos caminhos daquele que tudo pode. Diga pra ele, Pai, eu preciso do teu mover, eu preciso da tua majestade. Senhor Espírito Santo, tenhas a liberdade de tocar, tenhas a liberdade de azir, se mova, Pai, sobre cada família. Se mova, meu Pai, sobre cada lá. Restaurando, curando, libertando o Senhor. Trazendo a alegria que se perdeu. Abre o seu coração a Jesus. Creia que essa semana será uma semana muito edificante. Uma semana de grandes conquistas. A semana que o Senhor preparou para que você fosse alcançado pelo mover de Deus. Oh, aleluia. Toca, toca, Espírito Santo. Toca, Senhor Jesus, os corações. Que seja amanhã de vitória, Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus. Ele é Deus de resposta. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de Deus. Deus cuida de Deus. Deus cuida de Deus. E na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sim, eu sei. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, em Cristo sozinho, pois sim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, Abre o seu coração Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que te ama Ele quer te dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Levante suas mãos Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu sou nada das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Eu sou nada das suas asas Deus cuida de mim Aleluia Eu amo a sua casa Eu ando E não ando sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim O coração E se coloque diante do altar Pega a sua voz E permita que o Espírito Santo Venha ministrar sobre a sua vida O Senhor conhece das suas lutas Ele sabe das suas dores Das suas adversidades Mas o Espírito Santo está te conajando Para você se envolver mais Se lançar na presença dele Pai E assim nós declaramos a nossa vitória Nós te agradecemos meu Pai Por esse momento em tua presença Em nome de Jesus E você que crê Diga obrigado Senhor Pelo teu mover No nosso meio Vamos aplaudir bem forte Com alegria Bem forte Que ele é digno Glória a Deus